Meus amigos, é o seguinte, esse vídeo está indo ao ar no dia 30 de março de 2022. Amanhã, dia 31, eu estarei na X-Place, uma loja de Magic localizada em São Paulo, capital. Se você mora em São Paulo ou regiões próximas e tiver a fim de me conhecer, a partir de umas 17, 18 horas eu estarei lá na X-Place, até por volta das 21, 21h30. Então, se você por acaso tiver a fim de colar por lá no período da noite, eu estarei acompanhado do Charlão, do Magic Noobs, de outros amigos criadores de conteúdo. Então, cola por lá para a gente trocar uma ideia, tirar uma foto, quem sabe eu posso assinar uma cartinha sua de Magic, o pessoal vai estar lá jogando, trocando ideia, é de graça, não precisa pagar nada, conheça a loja e me conheça também, beleza? Então, o link da X-Place está aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar junto aqui também o endereço da loja para você se programar, beleza? Amanhã, dia 31 de março, na X-Place em São Paulo, capital. Agora sim! Oi, eu estou aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic The Gathering Arena. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu lhes trago aqui um deckzinho standard chamado Kodama Landfall. Landfall, ou Aterragem em português, é uma habilidade que está relacionada com os terrenos entrarem no campo de batalha. Então, veja só, vou separar algumas cartinhas com o Landfall aqui do deck. A Cobra de Lotes, por exemplo, duas manas, dois, um, Aterragem, quando um terreno entra em campo sob o nosso controle, no campo de batalha, adiciona um manas de qualquer cor. No caso do Filhotinho Intrépido, ele ganha um marcador mais ou mais um e voar. No caso do Enxame de Cascudos, cria uma ficha 1 barra 1, se você tiver seis terrenos ou mais, você cria uma cópia dele. E aí você vai criando cópias de cópias de cópias a cada vez que um terreno entra na mesa e o negócio sai completamente controle. A principal carta do deck, na minha opinião, é o Refúgio dos Felidares. Quatro manas, quando o terreno entra, você coloca uma criatura 2-2 ou põe um marcador mais ou mais um em todos os seus bichos e eles ganham vigilância até o final do turno, tá? Além disso, nós temos, claro, uma porrada de cartas que buscam terrenos no próprio deck. Como, por exemplo, a Sequência Emergente, que vai procurar um terreno básico e colocar no campo de batalha. Nós temos o próprio Yashorn, que entra procurando terrenos pra gente não perder a Land Drop. O Kodama, ele faz com que sempre que uma criatura modificada, no caso aqui desse deck, vão ser criaturas com marcadores mais ou mais um, causarem dano de combate, a gente procura um terreno e coloca no campo virado. Então, isso desencadeia a aterragem também. O próprio Al, aqui também, acaba conseguindo trazer bastante coisa. Aqui ele traz não terreno, né? Mas ele pode trazer, por exemplo, o Yashorn, que traz terrenos, né? Então, enfim, isso acaba trigando também e colocando marcadores, o que ajuda pra modificar as criaturas pra Kodama, né? Nós temos o Invadir o Festival, que pode olhar as 5 do topo e colocar duas permanentes com custo 5 ou menos no campo. E os terrenos valem, né? Então, se a gente quiser colocar terrenos, a gente pode colocar, né? E é basicamente isso, pessoal. Talvez, na teoria, esse deck não pareça tão forte. Mas eu só vou pedir pra vocês assistirem. Assistam que vocês vão entender exatamente o poder, o potencial desse deck aqui. Eu acho que na melhor de 1 ele é muito legal, porque é um deck que é muito explosivo e contra a control ele volta muito pro jogo, porque se você conseguir resolver um Invadir o Festival, você já traz uma porrada de permanentes de volta, né? Então, assim, há algumas listas que vão trocar o UAU pela RAM. Eu acho que é super justa, uma carta muito forte também. A gente tá tentando testar as cartas novas de Kamigawa aqui, né? Então, a gente tá utilizando o AU, ou A-AU, enfim. Mas eu acho que vocês podem usar o RAM, caso vocês já tenham na coleção, tá bom? Eu acho que é isso, então. Espero que vocês gostem do gameplayzinho de hoje com o Kodama Landfall. Pode ser um Kodama Landfall Monoblack Devotion. Ó, o oponente tá de Monoblack, ou não, na real, sei lá. Eu vou fazer isso aqui antes, mesmo sabendo que eu perco o Trigger aqui. Ah, eu acho que a Arena é melhor que o AU. Eu não sei, eu peguei essa lista pronta, né? Será que o meu oponente perdeu o Land Drop? Não, né? Não, não perdeu, senão não teria a área. Meu sub expirou, tô até vendo o Ed, mas não consigo mandar emote ainda. Não, mas eu não tô vendo os seus emotes, ô, Irata. Pra mim tá vindo só em texto, mano. Revela a própria mão? Tá, é uma dessas duas, né? Landfall é da hora no Commander? É da hora no Commander. Qual que é a mecânica favorita de vocês pro Commander, hein? Fica o questionamento aí. Cara, eu acho que esse Usher não vai ser muito forte contra o meu oponente, não? Ele não bateu. Cara, o Usher deve ser muito forte contra ele. Ele vai ter que ter uma remoção instantânea pro Usher, né? Porque ele não vai poder sacrificar pra disputa mortífera. Né? Infecte. Storm. 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 Não bateu. Tá bom. Mano, eu vou brincar. Vou rir da cara do perigo aqui. Eu vou rir da cara do perigo aqui. Vamos ver o tamanho do problema. Meu oponente pode fazer um gancho pra... Tipo, mana, gancho pra 3, usa o Carnissal e mata o Yashin e acabou o jogo. O gancho pra 2 ainda dói muito, mas eu acho que vale a pena fazer isso aqui. Não sei se fazer só o céu é melhor, tá ligado? Porque a recompensa por fazer essa jogada é muito alta. Se ele não tiver o gancho, tá ligado? Ele não bateu, então ele não tem o gancho. Ótimo. Nossa. Caraca, invadiram... Ih, rapaz. Cara, eu não vou pegar o Kodama não, eu acho, cara. Cara, peraí, bicho. Eu tenho o Letal aqui de alguma forma. Se eu colocar a Cobra de Lótus e a Terras... Eu vou adicionar duas manas. 3, 4, 8, 15... 12. Cara, Letal não é. Mas é, tipo, muito próximo disso, tá ligado? Mas eu acho que eu preciso jogar com calma aqui, tá ligado? Tentar filtrar completamente os meus draws aqui. Porque ele pode só ter umas remoçõezinhas mesmo e beleza. O Yash deixa eu sacrificar as lands? Sim. Porque não pode sacrificar permanentes que não sejam terrenos, né? Preciso ver quantos básicos eu tenho ainda. Ah, beleza. Usou o Kodama, tudo bem. Vou pegar uma mana verde aqui, né? Por causa do festival. Beleza, vamos lá. Cara, o jogo teoricamente tá bem bom pra mim, né? O que ele pode encontrar aqui com esse Aprender? Ah, Ciências Ambientais. Tá de boa, na real. Né? Parece bem de boa. Ok. Quatro manas. Mestre e Cuca. Cara, tá super tranquilo agora pra mim, eu acho. Beleza. Flipou. Vamos começar aqui, mana. Land, land. E a gente faz aqui. Pega mais uma land. Trigger, trigger. 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 Caralho, Biridinho. É brabo o deck ou não é? Puta que o pariu. Não tem o emote da xícara de café? Sintam-se servidos. Peguem apenas uma xícara e um pão de queijo. Tamo junto, Léo. Espero que o seu café tenha ficado muito bom. André, qual o ponto da carne perfeito pra você? Eu acho que pra mim é o famoso ponto menos. Tá ligado? Porque eu não gosto da carne... Vamos lá. Se eu tiver que escolher entre carne bem passada e mal passada, eu escolho mal passada. Só que eu não sou aquele... Obrigado, Fegante, pelos sete meses. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado pelos sete meses. Obrigado por lembrar do Catarse. Tamo junto. Então, assim, tipo... Eu não gosto da carne mal passada naquele nível tipo boi vivo ainda, tá ligado? Carne sangrando. Eu não romantizo a carne nesse ponto. Eu não gosto da carne extremamente vermelha. Mas eu gosto da carne naquele tipo... Ela é o ponto menos, mano. Ela tá logo antes de estar no ponto. Ela tá mal passada ainda, mas não é aquele nível de mal passado que o boi tá vivo ainda, tá ligado? Basicamente esse é o nível. É, o ponto pra mal, o famoso. Coloca a Rem no lugar do A? Cara, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Acho que por enquanto o Tec tá legal. Tô gostando dele. Eu vou... Eu vou jogar em torno do... Do counter aqui, tá ligado? Vou fazer a Imperatriz na passada e tentar contornar a disrupção. Pra mim o pecado é quando fica seco. É, tipo... É que pra ser sincero, mano, ultimamente eu tenho comido tão pouco churrasco, porque churrasco tá tão caro, mas tão caro, que a melhor carne é aquela que eu tenho, tá ligado? Aquela parada. A melhor carne é aquela que você tem. Então assim, eu tô... Qualquer churrasco pra mim tá valendo. Entendeu? Aqui em casa é muito frango. É, eu tenho cozinhado muito frango também, mano. Não, franguinho grelhado é o meu almoço do dia a dia, velho. Franguinho grelhado é o meu almoço do dia a dia, infelizmente. Até o... Eu comprava muito a 100, tá ligado? Eu fazia hambúrguer de a 100, assim. A 100 era uma carne relativamente acessível. Deixa eu acabar fazendo isso e o festival. Eu preciso tentar escapar do gancho aqui, tá ligado? Eu vou fazer assim, ó. Por quê? Porque eu preciso escapar do gancho. Aí eu boto os terrenos básicos, coloco mais marcadores ainda. E o gancho pra 6 ele não consegue fazer. Só pra 5. Se ele tiver uma global, paciência, tá ligado? Beleza. Não curto muito peixe. Eu gosto de peixe, mano. Mas, sei lá, é aquela coisa. Com certeza eu prefiro carne, mano. Não tenho nada pra isso. 3, 6, 7, 8, 9. Prefiro carne, como se peixe não fosse carne, né? Mas vocês entenderam. Pô, pior que um terreno me ganhava o jogo, né? Ah, na real tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso... Ah, não. Não tenho mais o Kodama na mesa. Vou ter que fazer isso aqui. Isso aqui. Bater 6 e passar. Pra minha sorte, ele perdeu o land drop, né? É, então. Aí eu parei de comprar 100, mano. Porque, sei lá, triplicou o valor do bagulho, tá ligado? Eu comprava... Geralmente eu comprava, tipo, meio quilo de acém. 600 gramas de acém. Que dava pra fazer alguns hambúrgueres generosos, assim. Só que o bagulho começou a ficar muito caro. Tipo... Não que eu não tenha condição de comprar acém ainda. Eu tenho. Só que daí eu já não sei mais se tá valendo a pena, tá ligado? Porque daí eu prefiro fazer um franguinho melhor do que fazer um acém, tipo... Simplesinho, tá ligado? Eu prefiro, tipo, fazer um estrogonofe, um frango na mostarda ou alguma coisinha. O famoso estrogonofe de frango, né? Não fala esperto do Elba que ele fica louco. Mas o famoso estrogonofe de frango, né? Mas é isso, manos. Quando você fez faculdade, você teve quantos cálculos? Tô tendo cálculo 3 e já estou morto por dentro. Contabilidade não tem cálculo. Contabilidade tem matemática. Pelo menos na UFSC, né? Quando eu fiz, não tinha cálculo 1. Tinha matemática 1. Aí tinha matemática 1. Tinha matemática financeira 1 e 2. E contabilometria. Tinha métodos estatísticos, obviamente, 1 e 2. E contabilometria, que é a estatística aplicada à contabilidade. Mas é claro que todas as matérias, ou quase todas as matérias de contabilidade, envolviam muito cálculo, tá ligado? A própria contabilidade em si envolvia muito cálculo. Só que são cálculos simples, né? Essa é uma das principais... Um dos principais misconceptions, né? Tipo, erros de conceito que as pessoas têm. Porque o nome diz ciências contáveis, né? Ou contabilidade. Só que as contas de contabilidade não são difíceis. Se você for ver, são operações básicas. Soma, subtração, adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem. No máximo, um juro composto, um bagulho assim. Exceto, claro, né? Matemática 1, que vai ter derivada, integral, limite, essas porra. Obrigado, Paulo, pelos 10 meses. Estamos juntos. Mas tirando essa parte, mano, no geral, as contas em si de contabilidade não são complexas. O difícil em contabilidade é você chegar na conta, tá ligado? Esse é o principal problema. Chegar na conta que é o problema. Como HP 12.7 se informa tranquilamente. Sim, com qualquer calculadora científica você se forma tranquilamente em contabilidade. Meu curso tá tendo cálculo 1, 2, 3, cálculo 4, matemática pra ciência da computação, estatística, estatística, computacional. Mas aí você faz engenharia, não é? É porque o cálculo da engenharia é muito mais profundo do que o cálculo da contabilidade. O cálculo da engenharia costuma ser... É ciência da computação? É. Então é natural que o cálculo seja mais profundo do que o da ciência contábil, tá ligado? No meu curso eu tive dois cálculos renais por estresse. Tipo, eu acho que essa não é uma match boa pra mim. Principalmente porque eu não consegui rampar. Mas se eu conseguir resolver esses invadir o festival, pode ser bem bom aqui, tá ligado? Eu detestava o McFlu. McFlu é a mecânica dos fluidos, né? Se o Yashin ficar vivo é bom, é bem bom mesmo. Ok. Vamos ver qual vai ser o tamanho do problema aqui. Tá bom? Ela naturalmente não tem toque mortífera. Não sei se quero fazer o Yashin ainda. É, eu tenho dois, né? Eu posso sacrificar o próprio Yashin se eu quiser. Vou começar batendo. Ah, não. Um deles vai na mesa, né? Ah, não. Coloca os dois na mão, esquece. Dá pra bater aqui, sim. Sinceramente, eu posso só passar o turno, tá ligado? Eu poderia só passar o turno. Mas eu vou fazer o Yashin, sim. Porque ele não vai poder usar habilidade disso aqui. Ele pode avançar, obrigar a sacrificar. E eu posso só sacrificar o filhotinho se eu quiser, por exemplo. Tá ligado? Provavelmente eu vou sacrificar o próprio Yashin. Mas vamos ver o que acontece aqui. Eu gostei desse deck. Pelo menos o começo aqui. As primeiras duas partidas foram bem bacanas. O Yashin impede os tesouros. Sim, sim. Mas ele pode, tipo, ir pro turno. Ih, mas peraí. Ele não pode sacrificar por causa do Yashin, né? Ou pode? Os jogadores não podem pagar pontos de vida, nem sacrificar permanentes que não sejam terrenos para conjurar mágicas. Ah, tá, tá, tá. Esquece, esquece. Isso aqui é o efeito da parada, né? Fala canal, beleza? É, eu acho que eu vou acabar tendo que mandar isso aqui embora mesmo. Tá certo. O Yashin foi minha carta spoiler, sim. Acho que foi uma das minhas cartas spoiler que mais jogou, cara. É, o meu oponente, ele parece que tem quatro cartas na mão só, mas ele tem, tipo, oito cartas na mão. Uma parada simples. Vamos fazer você. Deixa ele com esse monte de tesouro aí, eu não me importo. Vou criar um bicho 2-2. Ok. Paciência. Cara, aquela de custo 5 lá, com quatro humanas pretas, me pegaria bastante agora. Porque eu perderia essas duas cartas e ele compraria a carta. Tá começando a ficar interessante baixar o Yashin de novo, hein? Tá, beleza. Eu vou acabar... Provavelmente matando isso aqui, né? Ele vai sacrificar em resposta, né? Caraca, o Arena tá engasgando horrores hoje, hein? Isso não costuma ser assim, não. E vamos tocando a vida, vamos tocando a vida. Claro que o meu oponente pode matar um dos meus bichos, bater na Imperatriz, que também não é tão legal. Partida lenta essa aqui. Ela é boa pra mostrar bem o que o deck faz. Por usar mana nevada, imagino que ele tenha mais Planeswalker como payoff do que o Invoke Despair. Ele deve ter loot no deck. Beleza. É, lá vem, né? Marcador. Ele deve ter uma segunda Blood on the Snow. Pelo menos tentar botar uma pressão pra dentro aqui. Nenhum terreno? Ah, você tá de sacanagem. Poxa. Que coisa, velho. Dá pra bater com os três, né? Bater com os dois. Ele pode dar um Triple Block aqui, por exemplo. Mas daí eu leve ele embora e obrigo ele a sacrificar. Ele pode só bloquear uma 3-3 na 1-4 e tomar 4 de dano. Ih! Ah, ele tem outro Blood on the Snow. Tudo bem. Ah, tá de boa se ele fizer isso. Porque no próximo turno eu faço o Yashorn, faço o Eiganjo, ou faço o terreno que o Yashorn puxar, faço o Imperatriz, coloco os marcadores. Tá bom. É muito provável que ele tenha um Blood on the Snow aqui. E por uma mana ele não consegue fazer gancho pra 4 e Blood on the Snow. Por uma mana. Primeira vez na história que alguém revela 5 mágicas no invadir o festival e fica triste que só veio o terreno. Pois é. Ah, na real... Não, não esquece. É, na real talvez aquele encantamento que eu peguei... Não, não esquece. Tô viajando. Tá bom, não morreu ainda, hein? Ele não cresceu ela também. Interessantíssimo. Ela tá dançando e o Virolho tá de olho. O gancho... Pra 4, tá certo. Limpou a mesa. O Virolho aprende. Ah, não. Droga. Porra, esse deck não para, velho. É muito valor. Tá doido. Fazer isso aqui primeiro, né? Porque é meio que essencial fazer isso aqui primeiro. Você. 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 Vamos lá. Tentando voltar pro jogo. Fala, André. Beleza? Eu era viciado em Magic em 94, né? Porque eu gastava toda a minha mesada em cartas. Falei, Giovanni. Beleza, mano? É, mano. Cara, vamos fazer isso aqui. Não dá pra fazer isso aqui? Ainda não dá. Talvez eu devesse ter feito o Yashorn então, né? Não, mas vamos... Vamos botar o marcador. Eu não quero... Isso aqui é foda. Eu vou só... Eu vou tentar jogar um pouco mais low profile agora. Deixa ele gastar esse campo da ruína. Tentar botar dano pra dentro. Eu não quero botar muito mais bicho na mesa. Porque se ele tiver um gancho, eu posso acabar morrendo por causa desse enxame, tá ligado? Um, dois, três, quatro... Não dá pra fazer o que eu quero. Ah, não. Um, dois... Peraí, peraí, peraí. Calma. Vira. Tá. Resolve. Pinga na mesa. Um milhão de cópias. O medo... O medo de morrer pros meus próprios ganchos... Meus próprios... O medo de morrer pros meus próprios enxames é muito grande, cara. Precisa muito resolver esse... Esse gancho aí. Mas eu não tô morto ainda. Vamos lá. Só não posso abaixar terreno. Tenho visto vários vídeos seus. São da hora. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto, cara. É nóis. Tá. Bom jogo? Era isso. Wilson! Oh, yeah! Show de bola. Caraca, esse deck é muito legal, cara. Esse deck é um... Absurdo. Live by the swarm, die by the swarm. Justo. O gancho quando morre bicho seu, ele ganha vida. Você não vai morrer pros seus próprios bichos. Ah, tem razão, mano. Tô bem avoado hoje, hein, mano? Tô bem avoado. Tô bem avoado. Tô bem avoado. Com essa mão, porque nós não temos ramps, né? Eu acho que ela é meio lenta, infelizmente. Tá. Beleza. Tá um pouco melhor. Tem algum deck anti-encantamento? É difícil você montar um deck... Tem como você montar um deck anti-encantamento. É só você pegar todas as cartas que destroem encantamento e colocar dentro dele. O problema é que esse deck vai ser péssimo contra qualquer deck que não seja o deck de encantamentos, né? Tá, vamos lá. Turno 1, você. Turno 2, você e você. Turno 3, teoricamente, você. Então a carta que é o menos preciso aqui é o Kodama. O invadido festival parece uma carta mais importante. Ao mesmo tempo em que a chance da Cobra de Lótis morrer é muito grande. Então vamos tentar jogar com um pouco mais de segurança. Eu não comecei com a Terra em desenvolvimento porque eu quero comprar terrenos aqui. Então eu não quero filtrar o meu deck no momento. Beleza, se ele tá de Monogreen, só se ele fizer Mana Bicho, Mana Luta. Caso contrário, ele não tem como tirar essa Cobra daqui. Beleza, ótimo. Tá bom. Tá, vamos fazer isso aqui. Mana Branca, sei lá. E passamos o turno. O nosso próximo turno promete ser um absurdo. 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 Quanto que tu paga no quilo do A100 aí? Putz, de cabeça eu não sei te dizer, mano Eu sei que em Eu lembro que em meio quilo Eu pagava coisa de uns 7, 8 reais, eu acho Menos até, um tempo atrás Não sei quanto é que tá hoje, mano Eu tenho medo de dar uma resposta errada Sem querer, mas a última vez que eu fui comprar Eu lembro que tava tipo o dobro do valor Ou mais, tá ligado? Infelizmente Vamos lá Eu posso fazer isso Qual que é a melhor linha aqui? Dá pra fazer isso aqui Branco, aí faço isso aqui Deixa, tá bom, assim tá legal Vamos ver aqui É possível que ele gaste um encantamento pra lidar com isso Eu acho que sim, Giovanni Mano, é porque As coisas mudaram de preço Tão bruscamente que eu já não lembro mais Quanto que eu pagava nas coisas antes, tá ligado? Eu lembro que eu pagava No quilo de frango, no peito de frango Sasami, eu pagava coisa de 10 reais 9 reais Eu lembro de ter pagado esse valor, tá ligado? Meu Deus do céu, cara Eu vou morrer pra esse troço aí, bicho Isso aqui tem atropelar Eu não tenho remoção no meu deck Eu preciso comprar uma errante Se eu tivesse colocado um Se eu tivesse colocado isso aqui Eu colocaria Eu tenho que botar isso aqui Eu tenho que botar bicho Não tem jeito Tanto faz Errante? Não Fazer você Primeiro eu crio uma token Depois eu coloco o marcador Acho que isso deve ser o suficiente Ele toma 15, né? Mas eu busco tanta land aqui Agora tá mais de 30 reais o quilo com certeza É, então Se eu pagava Ih, nem pra dar um chump block Ah, porque todo mundo tem atropelar, claro É, porque se eu lembro de ter pago 7, 8 reais por meio quilo E eu sei que dobrou Então se meio quilo era 7, 8 reais Põe 7, 50 Um quilo era 15 reais, né? Agora o quilo tá mais de 30 reais com certeza Então sim É mais ou menos isso Eu acho que eu não tô viajando tanto não Caraca, absurdo Esse deck ficou uma delícia, cara Porra, esse deck ficou muito legal Gostei muito, cara Kodama voando demais aí E se o meu oponente sobrevivesse Eu ia buscar tanta land E trigar Botar tanta coisa na mesa Que eu não tinha mais como perder esse jogo, tá ligado? Bom, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscreverem no canal Deixem um like aqui no vídeo Compartilhem com os seus amigos Se vocês por acaso gostaram dessa lista E eu aviso, claro Novamente o Deck's Place Eu estarei lá amanhã dia 31 No período da noite Caso você pense em aparecer por lá Não se esquece de me mandar uma mensagenzinha Nas redes sociais aí No Twitter, no Instagram Pra gente combinar certinho a hora Que eu estarei por lá, tá bom? E de resto é isso Muito obrigado por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um abraço E falou!